E será que serei seu E será que serei seu Serei seu, serei sempre, serei seu Esse é meu alimento Ler o seu pensamento e te dizer Nosso melhor momento Tudo em movimento, vamos viver E eu vou te resgatar Viajar por todo o oceano E quando eu te avistar Eu vou gritar pra todo mundo E será que serei seu Serei seu, serei sempre, serei seu E será que serei seu Serei seu, serei sempre, serei seu Serei seu, serei sempre, serei sempre, serei seu Pa, 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 pa E será que serei seu, serei seu E será que serei seu, serei, serei sempre, serei seu E será que serei seu, serei, serei, serei sempre, serei seu E será que serei seu, serei seu, serei sempre, serei seu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh